Salve, galera depois de um tempo sem fazer vídeos de denúncia, resolvi fazer esse somente pra calar a boca do líder deste clã aqui. Eu fui humildemente falar pra ele que o noob tava usando o hack no clã dele, e ele disse pra mim parar de queque e disse também que eu estava atrapalhando ele jogar. Enfim tá aqui a prova seu trouxa, chuva essa seu cegueira. Esses caras acham que sabem jogar ainda, meu irmão. Entra no crossfire de hack, bolo x-trap, cê vai ser banido, cotô. Vai ficar com fama de hack, vacilão. Vai entrar na sala e vai ser quicado. Cê sabe disso, né? Venham aqui trazer mais uma música pra vocês e hack. E agora é o assunto da vez. Esses caras que usam hack e não sabem jogar. Pra mim, eles tinham tudo que se mata. Eles entram no mapa e matam com um tiro só. Os caras do outro time viram tudo pó. Os hacks são tudo viado, envenenado. Não sabem jogar limpo. Tem que jogar cheatado pra piorar a situação. A situação do tal cidadão. Ele sai ruxando com a granada na mão. Quer falar num F2 que tamo de chororo. Mas você se entregou quando a parede olhou. Então, meu amigo, vai aprender a jogar. Tira esse hack, eu quero ver você matar. Quero ver se tem habilidade. Ou se só sabe matar com esse tal de hack. Se tu perder pra mim no X1. Não liga você, vai ser apenas mais um. Porque aqui a bala é tensa, é venenosa. Atravessa seu corpo e seu sangue vira uma gosma. Ao passar dos dias, geral te reportando. Todos sabiam que você estava chutando. Do nada já vinha no 360. É passinho do volante ou programa do esquenta. E ainda falava que não estava chutado. No replay eu via, você andava mirado. Vinha andando igual um doido com M60 na mão. Segurava os dedos e as balas sempre na mesma direção. A conta do Kotoko era tenente. Mas felizmente, ele tomou pão permanente. Essa foi a história de mais um inimigo. Você pode usar hack, mas vai correr o perigo. Usa hack mesmo, vacilão. Eu quero ver você chorar. Você pode usar hack, mas vai correr o perigo. A história do excluído. Aham. Gustavo GN. Yeah. Escuta e reflita. Pense bem. Uma história surpreendente. Assim aconteceu. De um nerdinho viciado. Só pensava em jogar. Era humilhado na escola. Porque nunca entrosava. Mal respondia a chamada. Era motivo de piada. Bebia sempre na sua. Não mexia com ninguém. Isolado entre mundo e solitário. Ele ficava. Queria ficar de boa. Não queria molação. Mas fala pouco e gordinho. Da zoeira não escapava. Apesar de aplicado. O coitado era sem sorte. Só tirava notas ruins. E era sempre esculachado. Seus pais eram maldosos. Batiam sem ter motivo. O garoto revoltou. E foi ficando agressivo. Várias vezes já havia pensado em se matar. Esquecia. Quando eu chegava em casa pra jogar. Uma criança excluída com uma leve depressão. O seu jogo FPS. A única diversão. Todo dia após escola. Ligava o seu PC. Entrava no seu joguinho. Descontava sua raiva. Ele usava o pensamento. Que dormia não dá XP. Virava todas as noites. Só saia amanhecer. Apesar dos ocorridos. Ele era inteligente. Nunca na vida usou hack. Tinha sempre isso em mente. Se um dia é pra ser top. Eu vou ser top de verdade. Se for pra ganhar respeito. É pela minha habilidade. A cada dia melhorava sua skill em vários pontos. Foi quando sua conta com a sua hora e sua raça.